Fala galera, olha só, hoje o Mega Zoom colou aqui no Circo dos Irmãos Ibeiro, aqui em Nova Venécia, com diversas apresentações, e olha só, minha primeira vez no circo, e o negócio vai ser bom. Dizem quem vai ter Globo da Morte, muitos palhacinhos, tem mágica, tem palhaçada, tem humor. Pedro Manso vai se apresentar aqui, então vem comigo, vamos poder ver um pouquinho dos melhores trechos aqui do Circo dos Irmãos Ibeiro, então vamos acompanhar e curtir o show de humor. Vem com nós. Alô galera, aqui é o Maurício Pedro Manso, eu quero dizer que também estou aqui no Mega Zoom. O louco meu. Enrolou muita coisa no circo, foi palhaço fazendo palhaçada, até porque ele não ia fazer outra coisa, né? Mais do que, Budinho? Opa, mas cadê meu dinheiro pra voar, Joppa? Rapaz, eu não tenho dinheiro, opa. Ei, já sei, vamos apostar 5 réus, fiado. Pera aí, Budinho é 5 réus, fiado. 5 réus, fiado. Budinho é fiado, ninguém ganha. Mas é bom também que ninguém perde, rapaz. O povo conhece, né? Ei! Teve o homem pássaro que saiu da gaiola, ou sabe de lá onde ele veio, pra se aventurar no topo do picadeiro. E já pensou ficar parado na frente de alguém te jogando facas? Jesus! Cuidado aí meu filho, cuidado! Opa! Só se vive uma vez, hein? E a apreensão tomou conta de todo mundo na hora do Globo da Morte. Olha só que loucura, minha gente. E aí, tem coragem de fazê-lo ficar lá dentro? Oi, pessoas! Estamos aqui no Circo Irmãos Ribeiro. É um palhaço que você gosta? Ai, adoro. Palhaços, eles têm palhaços malvados e palhaços bonzinhos aqui. Você não tem medo de palhaços? Não, não. Você viu o pássaro? Gostou do pássaro? Eu gostei do pássaro. Você gostou do passarinho? Com certeza! O passarinho era grande, pequeno, voava legal? Oh, voava legal. Batia as asas bacanas. Batia. Primeira vez que você fez no Circo, não? Não. É ótimo. Os irmãos Ribeiro, eles são bons, muito bons. Gostou do palhaço? Bom, bom. Globo da Morte. Deu um friozinho na barriga, deu um medo? Ah, legal, legal. Você teria coragem de entrar no Globo da Morte? Não. Você teria coragem? Também não. A gente deu um friozinho na barriga, assim. Mas se fossem vocês dois abraçados? De moto? Se der errado, der errado os dois. Se a moto tiver parada, a gente entra. Uau, 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 como é a vida de Circo, velho? Muito boa, a vida de Circo é muito boa. Circo, irmãos Ribeiro, a melhor vida que tem aqui no Circo. Vocês viajam bastante? Muito, muito mesmo. Vocês conhecem muitas mulheres? Muitas, muitas gatinhas, muitas loirinhas. Vocês têm muitos filhos disparados por aí? Estão uns 50 só para o mundo afora? E os relacionamentos, têm muitos contatinhos? Muitos. Qual o nome do rapaz? Dos rapazes que você costuma se relacionar. Sai fora, homem? Eu vi lá que o palhaço está descabelado. Você que descabelou o palhaço? Eu não. Foi não? Mas foi o que você gosta, né? Tô fora. O nome de passarinho? Tô fora. O nome da morte. Tem coragem? Tem coragem. Já foi? Já. Já foram em você? Também já. Ah, sai fora de mim. Samara, você é a menina que sofre muito bullying? Não, aham. Não, não. Quando toca essa música... Oh, Samara, oh, Samara, oh, Samara, porque você me trai, porque você me trai. Você trai? Não. Você é fiel? Graças a Deus. Você namora? Também não. Você gostou do palhaço? Aham, muito massa. Você gostou do passarinho? Do passarinho? Com certeza. Você gostou quando ele voou, não? Não. E o palhaço? É engraçado. Você gostou do palhaço? Você não tem medo do palhaço, né? Não. Você viu que o palhaço estava meio descabelado, né? Você é daquelas que preferem ele arrumadinho ou você gosta de descabelá-lo? Prefiro nada. Você teria coragem de ir no Globo da Morte? Também não. E se fosse comigo abraçado? Prometo que não ia deixar a moto te pegar, não? Será? A moto não ia te pegar. Já não garanto eu. Oh! Seria! Aqui no circo, do lado do hospital, Pedro Manso, o louco meu! Uma vez que eu entrei no elevador, aí eu estava cansado, né? Nisso entrou. Estava ele e minha esposa. Aí entrou um sujeito bêbado. Aí o elevador está subindo. Ele não tinha me visto, coitado. Ele não perdeu o tempo. Mas soltou um peito daquele alto. Eu bati nas portas dele e falei assim, bacana, você não tem vergonha de peitar na frente da minha mulher, não? Aí eu, eu não sabia que ela fez dela. Na minha vida, eu nunca disse isso nas igrejas, nas televisões, nos meus raros. Vou dizer a Bíblia na primeira vez. Eu não sempre pensei aqui. Eu estou sendo perseguido pelas raposas. Pedro Manso, aqui no circo Irmãos Ribeiro, como é que foi a experiência? O que está com essa galera aqui? Foi maravilhoso, né? O público muito bom. Mas foi legal, muito bacana. Uma experiência maravilhosa. Uma cidade muito bacana. Gostei da cidade de Nova Venecia. E o circo aqui é sem comentário. Um circo lindo, maravilhoso. O povo sensacional. O que você mais gosta no circo? Ah, tudo, né? O circo marca as nossas vidas, né? Eu vendia bala nos circos, né? Quando era criança e hoje estar me apresentando nos circos, pra mim, é motivo de muita alegria. Eu gosto muito dos palhaços, né? Todos os números do circo são fantásticos. Estou aqui com o Alex. Alex? Isso aí. Alex Ribeiro, um dos sócios proprietários aqui do circo. Irmãos Ribeiro. Você também divide as funções administrativas com a função de palhaço? Como é que foi isso? Como é que começou isso? Não parece, não. Não parece, não, mas eu também sou palhaço, né? Ninguém nunca te fez palhaço, não, né? Não, ninguém fez palhaço. Pra você mesmo. E eu sou palhaço, né, velho? Eles falam que o palhaço é a alma do circo, né? Eu tô com dois filhos meus aqui. Você quer o palhaço? Pai. Você gosta de papai e palhaço ou papai sem ser palhaço? Os dois. Ele não briga muito com você, não, né? Eu sou papai. Tudo que você pede, ele te dá? Mais ou menos. Você prefere brinquedo ou iPhone? Brinquedo. Porque a família toda, então, é de circo. Tradicional de circo. Pai, mãe, entendeu? Nascido no circo, eu também sou nascido no circo. Aqui é a terceira geração Ribeiro já. Ah, esse aqui, nascido em Nova Inés, esse aqui. Fala pra mim onde você nasceu. Lá em cima. Aqui no hospital. Qual o nome da cidade que você nasceu? Nova? Veneço. Olha, chegar aqui em Nova Inés, já tem um tempinho já. Até que dia vai estar aqui em Nova Inés? Olha, a previsão está até pra domingo agora. Espetáculo, geralmente, às 20h30. Sábado e domingo, às 18h e às 20h30. É curta a temporada. E talvez vamos trazer aí o final de semana. Vai ter o mundo animado aí, né? Elsa Olaf, do filme Frozen. O incrível Spider-Man, o Fantástico Homem-Aranha. E diretamente dos Vingadores, com mais de dois metros de altura, o incrível Hulk. É isso aí, galera. Circo Irmão Zibeiro, aqui em Nova Inés. Não deixe acompanhar, que é massa pra caramba. Valeu, galera. Fui. Partiu. Vem pro circo. Tchau. Vem pro circo. 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 Obrigado.